Música Olá, eu sou Jair Ribeiro e estamos chegando com mais um plantão de informação diretamente aqui da Central de Abastecimento da Secretaria de Agricultura do Governo de Cidade de Todos do Prefeito Doutor Zé Francisco, ao lado do secretário Antônio Zaidan, do Baixote Agricultor da Agricultura Familiar e equipe aqui da Secretaria de Agricultura e mais uma distribuição onde hoje será distribuída as cestas básicas, cestas verdes, a população cobra esse. Acompanhe agora o nosso plantão. Estamos aqui na Central de Abastecimento da Secretaria de Agricultura com mais uma edição do PAA. Tendo em vista estamos realizando a desmontagem das cestas para que realmente essas cestas possam ser distribuídas no CRAES desta vez no CRAES do bairro de Santo Antônio e essas cestas serão entregues às famílias de baixa vulnerabilidade. Tudo isso é com a determinação do nosso querido prefeito de Codó, doutor Zé Francisco, Secretaria de Agricultura e equipe. São cestas verdes que realmente irá surtir um efeito para as famílias que irão adquirir esses produtos. São produtos vindos do agricultor familiar. Hoje temos aqui nosso amigo Bachote, um produtor da agricultura familiar, da Mar do Saco e muitos outros. Bachote está representando todos os agricultores que produzem e que colocam seus produtos tanto para o PNAE como para o PAA. É muito bom para a população, para a população que está precisando. Hoje no nosso país a população pobre precisa demais. O incentivo da Secretaria é bom. A gente tem a máquina para cortar a terra, para mim isso aí é um incentivo. Graças a Deus.